Mas quem descobriu o lance aí pode falar, não tem problema nenhum Então, mesmo que fosse durante a partida A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quais são os motivos O que pode levar o branco, nesse caso, a fazer uma combinação vencedora A dama das pretas jogou em F4 Agora joga o branco Claramente aí nós temos um problema de rei, né? Bom dia DCM Holik Hik Ficou difícil falar seu nome Claramente o problema aí é o rei, né? O rei não tem nenhuma casa para andar E a gente começa a calcular pelos cheques mesmo Nós temos dama toma DC cheque Ele joga dama toma dama A gente tem dama A5 cheque Esse já ganha no ato Aí você não precisa calcular mais nada Mas se não fosse nenhum desses A gente ia continuar calculando Esse aqui, dama A5 cheque Ele tem cobrido de torre e já ganhou, né? Não tem outro E mate Ajuda muito a ver os motivos Porque você vê que o problema aqui é de cara do rei, né? Então facilita-se achar os lances De novo, né? O rei não tem nenhuma casa para andar, né? Você teria que olhar a posição toda A torre Para quem está começando Quem está Fazendo os primeiros exercícios Na faixa de 900 A 1000 de rei É muito importante fazer isso É muito importante Pegar do princípio, né? Pegar Olhar a posição toda Não só falar o lance, né? Mas como a gente aí já Falou que é o rei Nós temos torre E8 cheque E cavalo E7 cheque Torre E8 Ele joga a torre e toma a torre Tá fora Cavalo E7 cheque Ele vai ter que voltar para cima do descoberto Com o rei F8 Aí nós temos Um monte de descobertas E o cavalo C8 Vai fazer possível Jogar a torre lá embaixo Esse todo forçado Seria um exercício muito fácil, né? Cheque Rei F8 Aqui tem um monte de descobertas O cavalo G6 está tomando a torre Mas cavalo C8 Parece ser o correto Porque interrompe a linha da torre E o nosso primeiro cálculo Que era a torre E8 Funciona Aí vocês vão falar assim Ah, Júlio Mas isso é óbvio Muito fácil É uma moleza danada Mas nas posições Mais complexas Esses cálculos Feitos desse jeito Vão ser muito importantes Olhar todas as possibilidades Que as peças podem fazer Podem ter para jogar Vamos mais um aqui Uma posição mais cheia de peça E muitas pessoas falam Não, é muito mais difícil e tal Na verdade é a mesma coisa É mais difícil Porque tem uma Calhambada de peça aí, né? Fica mais difícil Saber o que você vai jogar, né? Fica mais difícil Achar o lance Que você tem mais opções Mas Mesma coisa O rei Tem algum problema? Não, né? Rei das pretas Caiu alguma coisa Aqui na vizinha de cima Caiu tudo na verdade Ah, pode ser o cachorro também Nós temos O bispo de B7 Sem defesa Não está defendido Eu tenho que colocar Para o mouse aparecer, né? Ah, não está aparecendo Porque tem o atraso, né? Temos esse bispo aí Sem defesa Temos essa cravada Aqui em cima da dama Que é um alinhamento Então é olhar as defesas Os alinhamentos E mobilidade das peças Claro que a gente olha O rei primeiro Que é a probabilidade E a mobilidade Mas Depois a gente faz a mesma coisa Que as outras peças E se tem alguma possibilidade De promoção de peão Que aqui não tem Então A gente pode jogar aqui Cavalo toma cavalo Ou dama toma cavalo Como os lances mais óbvios E mais forçados Para calcular primeiro Bom dia, Daniel Cavalo toma cavalo Ele vai ter que tomar De dama É Dama toma cavalo também, né? Mas vamos lá Parecendo que é esse aqui Cavalo toma cavalo Ele não pode tomar de cavalo Porque ele perde a dama Se o cavalo dele Se sair Aí Dama toma cavalo Agora a gente tem Dama toma dama E bispo toma cavalo Tem que calcular ambos, né? Então vamos começar com Dama toma dama Cavalo toma Não tem mais nada Então Bispo toma cavalo Ele não pode retomar em F6 Nem de torre Nem de peão Porque está caindo a dama Ele tem que jogar Dama toma dama E a gente joga Cavalo toma dama Estamos atacando O bispo de B6 Que ficou indefeso E Se ele tomar o nosso bispo A gente toma o bispo dele E se ele Tirar o bispo A gente toma Se ele tirar o bispo A gente tira o nosso bispo também É isso Quando é uma combinação Assim maior Na partida Quando é um cálculo maior É bom Refazer Porque ocorre muito Aquele negócio De você calcular de um jeito E depois jogar de outro Então você Dá uma última checada E vê se é isso mesmo Cavalo toma cavalo Vai ter que tomar de dama Eu vou jogar bispo Toma cavalo E estou ganhando uma peça Cavalo toma cavalo Dama toma cavalo O material até agora Está igual O bispo toma cavalo Eu tomei um cavalo E ele não tomou nada Só que agora Ele fez um lance Que eu não tinha calculado Isso ocorre durante a partida também Tem um monte de livro de cálculo Que o cara fala um monte de lance Aí eu li aquele livro Olha o ataque do Mikhail Tal Fiquei fascinado com o livro Do Tal Idansky E o Tal fala várias vezes Que eu corri a escolher Ele calculou E o cara fez um lance inesperado Aliás As mais belas combinações dele Acontecia exatamente isso Agora aqui A gente tem Um monte de possibilidades Mas parece o mais provável Atacar o bispo De defesa de novo Tirando a dama Tipo Dama B4 Ataca o bispo E continua na mesma situação Que estava Porque o meu cálculo Tinha sido só Dama toma dama Mas acho que eu jogar Dama toma B4 Eu estou tomando o bispo E estou salvando Meu bispo do outro lado Deu certo No exercício Um exercício de cálculo Se alguém tiver alguma dúvida A gente fica alguma dúvida Não sei o nível de todo mundo Que está aí Mas pode falar Que é muito importante isso Esse exercício aí Por exemplo Ele é puro cálculo E no princípio A gente confunde muito isso Quando a gente está começando O xadrez A gente torna muito essa confusão E repetindo mais uma vez Esse tipo de cálculo Ele é muito importante Depois Com as situações mais complexas Esse cálculo tem que ser Mais organizado ainda Então por exemplo Na posição inicial O bispo de B7 Está sem defesa E tem a cravada do cavalo Em G5 D8 Isso é Um tema da posição Os motivos da combinação Vai ser Esse alinhamento com a dama E esse bispo em defesa Só que nas combinações Mais difíceis O que vai ganhar Não está na posição inicial Às vezes Não tem nada Você olha Não tem nenhuma peça em defesa O rei está segura Está tudo certinho E o adversário Acha uma combinação Como que ele faz isso? Como que ele achou Essa combinação? Ele Fez trocas Ou deu cheques E a posição Rotacionou Até chegar No 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 outro tipo de tema Nesse aqui mesmo Por exemplo Depois de Cavalo Toma cavalo Agora é o bispo de B6 Que está sem defesa Na hora que eu joguei Bispo toma cavalo Eu só calculei Dama toma dama Tem um contra-ataque Bispo C6 C6 aqui Não é um grande vexame Não achar Esse tipo de lance Mas por exemplo Se fosse um cheque Esse intermediário Seria um horror Não ter achado É Isso que vai te levar A um nível Assim Acima de 2.200 Acima disso mesmo Não deixar passar Esse tipo de lance Forçado Cheque Que captura Na combinação O ataque A dama É um lance Forçado Para um jogador Desse nível Que eu falei 2.100 Para cima É mole Mas não é Uma pé condição Para você conseguir jogar Um xadrez Do nível Muito bom Então Já que está claro Vamos fazer mais um Aqui Agora 1.353 De rede Ah A posição é interessante É a posição bem aberta Correi Das Pretas Ele está vulnerável A ataques O que é importante Mas ele não está vulnerável A ponto de levar Mate aqui direto Vai precisar de Alguma ajuda De peças aqui Mas como ele está Vulnerável A ataques Isso causa Um dos problemas Maiores do xadrez Como você defender Uma posição Com seu rei Muito exposto Então basicamente O preto está até Com material a mais É um cavalo E um peão Por 3 peões Um cavalo Por 2 peões Fazendo a cota certa Então jogam As brancas O que o branco Vai jogar Primeira coisa É calcular Os lances Forçados Os problemas Das pretas É a dama A4 Em defesa E o rei Muito aberto O rei Totalmente aberto Os lances Torre G3 Cheque Se o rei Vier para H7 Está levando Dama G8 Cheque E dama G6 Mate Se o rei Se o rei Se o rei Vier para H6 Está levando Dama H4 Mate Então Na posição inicial O problema É o rei Exposto Mas depois De alguns Cheques Ele perde Totalmente A mobilidade Então Dama D8 Cheque Ele ainda Tem a mobilidade De 3 casos Pode ir para H7 Para H6 E para G6 Torre G3 Cheque Agora a mobilidade Está Minúscula Ficou Preso Na coluna H Dama H4 Mate Rei aberto Na posição É muito Difícil De defender Extremamente Difícil Fazer a defesa Do rei Exposto Na posição Ele jogou Rei H8 Aqui Os problemas São Rei Sem ar É a dama Em defesa Em F4 O O Branco Tem que começar A calcular Aqui com o cavalo F7 Cheque É Eu vou fazer Esse aqui E vou mostrar Para vocês Uma coisa Importante Também Cavalo F7 Cheque Cavalo H6 Cheque Dama G8 Cheque Cavalo F7 Mate Esse exercício Aqui Ele é temático Tem muitos Livros Com exercícios Temáticos Tem o famoso Livro do Bloque Tem o livro Moderno Agora Que é o Método Pica-pau Assim São posições Que você conhecendo Você vai dar o mate Mais rápido Eu gosto Muito dos livros Mais clássicos O livro Que eu tenho recomendado Bastante É o livro De tema De mate E no meu canal Do youtube Quem colocar Júlio Lapertosa Tema de mate Ou aula xadrez Algo desse tipo Vai achar Várias posições Mostradas também Quando está fazendo O exercício E surgiu Uma posição dessa É bom lembrar Mas é claro Que facilita Muito Quem conhece Alguém conhece O livro do Bloque Bom dia Isaac Obrigado Pela Presença Aquele livro Do Maximin Bloque Motivos de combinação Alguém conhece Ele é um programa Também No Celular Ele é um programa CtArt É bom Eu estou falando Isso aqui Que é os que eu uso E mais gosto Mas tem muitos E tem programas De celular Que tem isso Então é muito bom Fazer isso Aqui no Tias.com Em Aprender Exercícios Tem um exercício Só de checkmate Esse aqui é muito útil Também eu vou mostrar Para vocês depois São formas De você treinar Várias posições Do xadrez Fundamentos De finais táticos Finais mais práticos Como aproveitar Uma vantagem Desequilíbrio Material Disparidade Você tem muito Desenvolvimento O adversário Não tem nada Partida de mestre São posições clássicas Para você jogar Então aqui Por exemplo Do checkmate São posições São posições Que você vai gravar Os mates Mais comuns Que existem Você vai saber Direitinho Como coordenar As peças E o legal Disso aqui Que é tudo Muito prático Mate Com duas torres Um livro Do bloc Vou sair aqui Rapidinho Maxim 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 Block Motives Cognitions Algo desse tipo Também tem Celular Aplicativo Para celular É esse aí Muito bom Vale a pena E esse É um livro Para você fazer Naquele sistema De drill Você faz ele Ele tem nível De exercício De 1 a 20 Se não me engano Você faz O exercício De 1 a 3 Depois você faz De 1 a 5 Depois você faz De 1 a 8 Depois você faz De 1 a 10 Depois de 1 a 12 1 a 15 E vai até o fim O ideal é gravar Mentalmente Essas combinações Para você aplicar Nas partidas Durante as partidas Ficou Ficou claro isso aí? Para vocês verem Como funciona Bem Com mais uma Torre B7 Joga umas Pretas agora Uma posição Bem interessante Que agora Vem uma parte Que eu não falei Antes Que os exercícios Estavam muito fáceis Que é A gente tem que olhar Para os dois lados Bom dia Luciano de Mela Uma das coisas Mais difíceis De xadrez É ser Olhar o jogo Do adversário A gente geralmente Olha só Para o nosso jogo Aqui Jogam as pretas Dá uma Vontade De jogar De cara Torre D1 E esse Que é o grande Erro Em partidas Você tem que analisar A posição como tudo E ver tudo O que está acontecendo Dos dois lados Então os temas A favor do Preto É a torre Em defesa E o rei E a dama Alinhada A última fila Tem um problema De última fila Aqui Mas eu tenho que calcular Olhar os motivos Dos dois lados Não só calcular E eu também tenho Um problema De última fila Aqui comigo A torre em defesa A dama em defesa O bispo em defesa Então O cálculo é Torre D1 E se ele jogar Torre D8 Cheque O que eu faço Então não tendo Essa possibilidade Eu vou ter que começar A achar outros lances É Aí o cálculo é Os mais forçados Cheque Não tem nenhum Capturas Tem dama Toma cavalo Aqui Então eu posso começar A pensar também Nos ataques Qualquer tipo de ataque Que eu posso fazer Tipo Dama E4 Atacando a torre Aqui embaixo É Aí a preguiça De calcular Aqui numa partida Gente Seria jogar Aqui H6 Não quero nem pensar Nisso Para depois Dar a cravada Lá Esse aí Está um pouquinho Mais difícil Não tem nenhum Cheque Não estou conseguindo Girar a posição A meu favor E não estou conseguindo Claramente Explorar a torre E os lances Mais forçados Que eu estou vendo Aqui São Dama E4 Bispo D5 E bispo C4 Nenhum deles Parece Está dando Alguma coisa De bom Para mim Bispo C4 Sugestão Do Bulezin Tirando a Dama Da defesa Aí É um dos lances Candidatos Fortes Bispo C4 Dama C1 Agora o torre D1 Cheque Funciona Então O cálculo Seria Esse aí Com a ajuda Da bulezinha Veio a solução Eu tenho Já que não tem Nada nessa posição Explorava diretamente E que torre D1 Eu estou levando Mate Torre D8 Só pode cobrir De bispo Toma De torre Toma De dama Toma Os lances Que eu vou ter que pensar Aqui É lances Que vão Mudar a posição Então A sugestão Vezinha É bispo C4 Que agora Dama Não pode Ficar Aqui Nem E1 Nem D1 E passando De ser 1 Para cá Eu vou jogar Torre D1 Cheque Agora Não dá Tempo De dar Um Mate Aqui Embaixo Ele voltou Para a torre Obviamente E entregou A dama Então É isso Essa Por exemplo Apesar De ser um Exercício De nível Baixo Aqui Ainda Já Exigia Você Conseguir Girar A posição De uma forma Apropriada Eu estou falando de girar Que é tipo Um contorcionismo Tipo Não tem nada Na posição Mas Você dá uma Chacoalhada E aparece Peça indefesa Aparece Última fila No caso Aqui Depois De bispo C4 Aparece O torre D1 Ganhando Porque Ele não tem Para onde Tirar A dama Sem perder A dama O cálculo Completo Se ele Dama Toma Bispo Por exemplo E agora Torre D1 É cheque Fantástico Muito bacana É O Isaac Aí falou Bispo Toma S5 Aí depois De tudo Vamos supor Que bispo Bispo C4 Não funcione Que por exemplo Se ele tivesse Um dama E1 Que se o bispo Tivesse em B2 Por exemplo Sei lá Aí você ia Passar A considerar Lança Como bispo Toma peão Você está ganhando Um peão Aqui Mas esse aqui Foi bem mais forte Porque conseguiu Levar a posição Para onde a gente Queria Torre Ataca o cavalo Joga As brancas Outra posição Interessante O Rei está preso Na Na última fila Mas pode sair Para H7 O bispo Está defendido Por essa torre E a torre De A3 Está em defesa Atacando O cavalo Esses são os motivos É o que tem que olhar Eu posso jogar Torre D8 Cheque Que é o lance Mais forçado Bispo Cobre Torre É o 8 Cheque E agora não tem mais nada Se eu jogar Cavalo D4 Cheque Ele toma Meu cavalo E eu posso jogar Torre Toma bispo Que é o segundo lance Mais forçado Aí ele vai jogar Torre Toma torre Eu posso jogar Torre D8 Cheque Rei H7 E agora tem Cavalo G5 Cheque Que não tinha Na outra linha Porque o bispo Porque o bispo Estava aqui Agora nessa linha Foi eliminado Rei H6 Está atacando Meu cavalo Mas eu posso Jogar H4 Defendo o cavalo E estou Estou dando Mate Como ele vai Defender Agora que eu falei Com vocês Nos outros Lances É importante Por exemplo Calcular o Cheque Isso aqui Isso não vai Dar nada Então nesse Tipo de Combinação Que a gente Já está subindo Rede um pouco É exatamente isso Agora Na posição inicial Muitas vezes Não tem nada Explorável Tem duas Tores em defesa Mas não tem nada Explorável Na hora que você joga Torre toma bispo Aparece a possibilidade De explorar A última fila Como é uma combinação Mais longa Na partida Você nunca joga Não sei se for um blitz Você joga Torre toma bispo Torre toma torre Torre cheque Rei H7 Única Cavalo G5 Cheque Rei H6 Única H4 E está ameaçando Torre mate Mas agora A torre dele Está em E7 Por exemplo Ele tem Torre E2 Cheque O que acontece Depois de torre E2 Infelizmente Eu tenho Rei D1 Aqui Atacando a torre A torre Vai ter que sair E eu estou dando Mate lá Em Paraga A torre Está aqui Em D8 Certo Então vamos lá Outra coisa também Você não precisa Fazer a combinação Às vezes toda direta Para ver os lances Você vai atacando Quando não é tão forçado Assim Vale a pena conferir Talvez cavalo G5 Aqui seja melhor Mas nesse caso Esse é melhor Porque é cheque O outro cheque Aqui Tem cavalo Tampião Tirar o cavalo também Mas parece que H4 Aqui é bem simples Não tem como Ele defender Torre Lamate Então Nesses forçados Você vai Até o fim Você vai calculando Para de calcular Toda linha Forçada Até o fim Se na posição inicial Não tem nada Rei D7 Esse já é um exercício De final Se mistura Esse exercício Tático Com finais Mas aqui Obviamente Eu não posso Deixar o rei Chegar no canto Depois nós vamos Passar umas aulas De finais Também muito importante Tem vários vídeos Do meu canal É um assunto Que quase ninguém Estuda Que vale a pena É todos os grandes Messias que eu já levei No meu clube Caso de teatro De vários países A primeira coisa Que o cara fala É estudar Finais Rei Rei B7 Rei D6 H4 Rei C5 H5 Ganhou Uma sede Que não deixar O rei Aproximar Do canto H4 O peão Vai ser defendido Esse aí Não foi bem Um exercício Tático Bom dia Logan 2002 Esse foi um exercício De finais Uma posição cheia Cheia de peça Para tudo quanto é lado Jogam As brancas Nesse aqui Nós estamos Em uma abertura Claramente E tem um alinhamento É o bispo Com o rei Aqui Então O bispo O bispo D7 E o rei Todos na mesma linha A dama Está na frente Da posição Das pretas Está vulnerável E o cavalo De A1 Está caindo Então Mesmo com a posição Cheia de coisa Que parece Não é muito Mais difícil Você tem que olhar O que é importante A combinação Fica muito mais complexa Quando você tem que Fazer um monte De trocas Para chegar Lá no final Desse cálculo Todo E ter alguma coisa Mas as vezes A coisa está bem Na superfície Por exemplo Aqui Nós temos um lance Forçado para calcular Que é bispo Toma bispo Cheque Se o rei Tomar Tem um duplo Em E5 Aqui Supondo que não Funcionasse A gente teria que calcular Cavalo E5 Invertendo isso Mas bispo Toma bispo Porque está ganhando No ato Bispo Toma bispo Rei D8 E eu tiro o bispo Fica Então O branco Está com Uma qualidade A menos ainda Mas esse cavalo Aqui está com a cara Que não vai sair Vivo daqui Por exemplo Bispo B5 Cavalo C2 Bispo D3 Ataca a dama Ataca o cavalo Aqui Foi isso o bispo Agora cavalo E5 Ele tem bispo Então a bispo Cheque Por isso que é bom Calcular dos dois lados Ele tomou direto Entrando na linha principal Essa foi mais fácil E passamos aqui Do 1400 Bom dia Tox Tox Daniel Carvalho E se tomar E se já tomar o cavalo Direto Onde Ah tá Aqui na posição inicial O problema de tomar o cavalo É que você deixa passar Essa oportunidade De ganhar material O preto acabou De dar um duplo Aqui Cavalo C2 Cheque Tirou o rei E tomou a torre Então a gente está Com a torre a menos Tomando aqui A gente vai ficar Com a qualidade A menos ainda Aí o bispo Toma a bispo Que cheque Ganha material Porque por exemplo Se ele tivesse jogado Rei D8 A gente voltava o bispo Já ganhou o bispo Ganhou a qualidade Igual tomar o cavalo Só que o cavalo Está preso Ele não pode vir para B3 Que a dama toma Não pode vir para C2 Se ele joga bispo D3 Ataca a dama de novo E o cavalo Como é que é ruim Ficar com a peça exposta Ao mesmo tempo Que a dama está muito ativa Em G6 Ela está sendo alvo De um monte de ataque Não pode vir para C2 E a de um monte de ataque Não pode vir para C2 E a de um monte de ataque Não pode vir para C2 E a de um monte de ataque Não pode vir para C2 E a de um monte de ataque